E aí você, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao meu canal. Esse vídeo que você vai assistir agora é um corte de live que acontece aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas. E se você gosta aí desse conteúdo sobre mecânica de motocicleta, eu te convido a vir fazer parte dessa turma se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito. Pois aqui, todas as quintas-feiras nas lives, tem muito conteúdo massa. E eu acredito, se você chegou até aqui, com certeza esse conteúdo vai fazer a diferença aí na sua vida. Então, fica aí com mais um corte, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora para o vídeo? Marciano Marcos. Boa noite, mestre. Tem algum cabo de embreagem paralelo, confiável? Pois os importados podem... A banda deve ser estragar, né? Estragar e original é muito caro, porém, vale a pena, mas o cliente não entende. Abraço. Ô Marciano, é o seguinte. Cabos de acelerador, cabos para motocicleta. Eu fiquei sabendo que a nossa amiga lá, a Magnetron, começou a introduzir cabos na sua lista de peças, né? Então, procura com o seu revendedor aí se ele já tem os cabos da Magnetron. Sabe por quê? Eu não conheço ainda, pegando os cabos, para você, para te falar, não, sou excelente de qualidade. Mas eu conheço a central de qualidade da Magnetron, entendeu? Eles não iam colocar um cabo vagabundo no mercado para atrapalhar aí os 60 anos que eles têm de produzir peças de primeira qualidade. Então, com certeza aí, eles devem estar entrando com uma linha muito bacana, tá? E vai ser uma ótima opção para a gente aí que tem dificuldade de encontrar peças de boa qualidade e com preço mais acessível. Então, dá uma olhada com o seu revendedor aí se ele já tem ou se ele tem previsão de ter os cabos aí da Magnetron. Então, você pode passar a oferecer eles também aí em vez do original para o, né? Mais uma opção para o seu cliente aí para estar diminuindo o custo para ele, tá bom? Então, é de primeira mão essa aí, hein? Você está perguntando dos cabos. Eu acho que eles vão lançar agora, essa semana. Um salve. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri